Esse é o Fiuk aqui na programação da Rádio Ilha FM. Antes você ouviu aí Paramore com Playing Good, também Belo, olhando os retratos, Cristiano Araújo, Maus Bucados, Alexandre Pires e Mumuzinho, Maluca Pirada, e Zé Alnovaes vai entender. Agora 4h35, estou recebendo aqui a visita do nosso companheiro aí, que sempre está curtindo a Ilha FM, inclusive já veio aqui, já mostrou seu trabalho, né? Grande Neto Pio, diretamente de Iguape e do mundo, né? Boa tarde, Neto, tudo bem? Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui de novo. Dessa vez vim trazer o CD em mãos aqui para vocês, desse novo trabalho que eu estou fazendo de música autoral, com várias participações. E aí eu estou tentando levar para o povo um pouco mais de música de MPB, aqui no Vale do Ribeira. Música é cultura, né Neto? Com certeza, sempre. Para quem não sabe a história do Neto, ele que já passou aqui pela Rádio Ilha FM, no nosso programa aí, A Noite é Nossa. Trouxe junto, aquela vez que você passou rapidinho, a Júlia Marra. A Júlia Marra, dinamarquesa. Dinamarquesa, fizeram até um som bacana ao vivo aqui. Certo, eu tenho um outro CD com ela, né? Um CD que a gente lançou em 2010, lá em Londres, e aí a gente cantou Brasilian Day e fez muita coisa bacana pela Europa. E aí agora, em 2014, é o CD solo, né? Mas inclusive tem até uma faixa aí com participação especial dela. Vamos falar desse CD então, Neto. Esse CD você está lançando agora aqui no Brasil, né? Sim, esse CD é um CD independente, né? Foi tudo eu mesmo que produzi, assim, de maneira independente, sem gravadora. E conta com várias participações. E aí conta com várias participações de amigos, não só daqui do Brasil, de São Paulo, mas também da Espanha, da Dinamarca, né? O pessoal da Inglaterra também. Tem 27 músicos envolvidos nesse trabalho. No entanto que o... Sete cantores. O CD leva o nome de Pé na Estrada, né? Pé na Estrada, justamente passando essa ideia dessa vida artística, que é você cada dia estar cantando num lugar e... Esse CD então, ele traz elementos de vários lugares que você passou aí. Sim, várias influências. Influências, musicais. Vai da música brasileira, do choro, do samba, né? E vai até as influências americanas. Esse CD é totalmente em português, né? Você canta em português. Então, a faixa que tem a Giulia, ela canta a parte dela em inglês. Mas assim, todas as partes que eu canto, tá em português. Tá em português. A parte que tem a Giulia, ela canta em inglês. E a parte que tem uma outra cantora, que se chama Rocío, é em espanhol. Legal. É a faixa 10, inclusive, com a Rocío, que é essa de novo aqui, que é uma música bem forte. Foi gravada com todos os amigos músicos que trabalham com o Jorge Versilo, outro percussionista que trabalhava agora com o Jair Rodrigues, que acabou de falecer. Esse percussionista também gravou nesse disco. Então, tem bastante músico de alta qualidade aí. Vamos ouvir, então, agora, de novo aqui? Pode ser? De novo aqui. Já, já a gente volta pra falar mais sobre o seu trabalho. Canto pra você saber a alegria que eu sinto em te ver. De novo aqui, você me deixa assim, fora de órbita. E agora, o que é que eu faço? Sei lá de mim, será que você não percebeu? Pois é bem mais forte do que eu. E eu me sinto assim, como uma presa sem saída, sem saber o que será da própria vida. Será que está mesmo em meu destino? Se está, não vou mais andar sozinho. Fecho a porta do passado, vou cuidar do meu presente, que é você. Será que teremos uma história pra contar? Com palavras que o tempo não pode apagar. Nunca mais vou esquecer do teu olhar. Canto pra que sepas a alegria que eu sinto. E eu me sinto assim, como uma presa sem saída, sem saber o que será da própria vida. Será que está mesmo em meu destino? Se está, não vou mais andar sozinho. Fecho a porta do passado, vou cuidar do meu presente, que é você. Será que teremos uma história pra contar? Com palavras que o tempo não pode apagar. Nunca mais vou esquecer do teu olhar. Se está, não 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 vou esquecer do teu olhar. Muito bem, aqui na Rádio Ilha FM Neto Pio lançando o seu trabalho De novo aqui, bacana esse som Bem gostoso Bem Brasílio E essa mescla aí, quando entra ela Em espanhol, cantando mais na salsa Foi como eu perguntei pra você Ela é gringa mesmo Ela é de Barcelona A gente se conheceu em Londres Uma cantora de 22 anos Uma pergunta curiosa, você gravou esse disco Em São Paulo, ela veio pra cá Ou ela fez a parte dela? Eu gravei tudo aqui e aí eu mandei Pra ela, ela gravou no estúdio lá em Barcelona Olha que legal, legal essa conexão Saponte Pra quem não conhece, o nome dela é Rocío 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 É E uma curiosidade Quando você for fazer o som ao vivo Como que você vai fazer a parte dela? A parte dela vai ter que... Não, agora no lançamento Quando eu fizer o show Eu vou ter que cantar só a versão portuguesa Ah tá, entendi, bacana Neto, você tava falando pra mim Que tem outra faixa aqui Que é uma parceria com o David, né? David Silva Grande parceiro da banda Red Banda Red Que a gente já tocou bastante aqui na rádio Rapazes, era que não saia de Guap lá, né? Com certeza, né? Ele, sucesso em São Paulo Já fez vários trabalhos bacanas E... E agora, aí ele me deu esse prazer aí De gravar no meu disco Uma faixa chamada Quero Mais Quero Mais É, e aí a partir dessa faixa A gente acabou se aproximando E agora a gente tá compondo junto Então no próximo CD Já vai entrar umas músicas Em parceria com ele mesmo Com o David Silva, né? Pô, legal Vamos conferir então Grande cantor Quero Mais, né? Quero Mais De onde estou Posso ver o sol Molhado de chuva Tardes de janeiro O céu de um ano inteiro E ainda tem lua Que brilha A míngua Eu volto pra te ver Ao fim do entardecer Como o seu paraíso Se inspirar-se em você Vem Minha paz Mora em mim Pra sempre Mas Quero mais Quero você Mais que presente Chega pra me acordar Meu raio de sol A noite me traz do ar Que é o meu farol E ali vou navegar Nesse mar E onde eu te encontrar Vou ancorar Eu sei que perto de você É o meu lugar E ali pra sempre vou Descansar Vem Minha paz Moro em mim Moro em mim Mora em mim Pra sempre Mas Quero mais Quero você Mais que presente Chega pra me acordar Meu raio de sol A noite me traz do ar Que é o meu farol E ali vou navegar Nesse mar E onde eu te encontrar Vou ancorar Pois sei que perto de você É o meu lugar E ali pra sempre vou Descansar Do seu meu farol Chega pra me acordar, meu raio de sol A noite me traz o luar, que é meu farol E ali vou navegar, nesse mar E onde eu te encontrar, vou ancorar Mas sei que perto de você, é meu lugar E ali pra sempre vou descansar Chega pra me acordar, meu raio de sol A noite me traz o luar, que é meu farol E ali vou navegar, nesse mar E onde eu te encontrar, vou ancorar Mas sei que perto de você, é meu lugar E ali pra sempre vou descansar Busca de primeira qualidade aqui na programação da Rádio FM Neto Pio Quero Mais Com participação do David Silva, né Neto? Certinho, isso aí Somzer, hein? Obrigado Gostoso, gostoso de ouvir Já peguei o meu CD Separei o CD aqui pra curtir em casa Agora 4h57 aqui na programação da Rádio FM Neto, eu queria que você passasse pra gente o contato aí Pra quem quiser adquirir o CD, né? Pra quem quiser acompanhar aí o trabalho O seu trabalho Legal Que você passasse pra gente Eu tenho um site novo aí no ar Que é o www.neto.com.br Pio Pio igual o Rogério Pio aqui O nosso DJ aqui Locutor Neto Pio.com.br E lá tem todos os contatos Telefone pra show, contato pra shows E-mail E tem agenda de onde eu vou estar tocando Eu tô sempre no Vale aí, né? No Facebook também você acha? Facebook, Neto Pio Me adiciona lá Que a gente vai ser Amigos E a gente pode Vocês podem ver onde eu tô cantando E aí se vocês Quiserem Me dar o prazer da presença Eu vou estar sempre E lá tem as informações pra adquirir o CD também, né? Sim, também Beleza Tá certo, então, Neto Muito obrigado pela tua participação aqui Sucesso E parabéns pelo trabalho Obrigado, viu, Antônio Eu agradeço o espaço Que a Rádio Ilha deu E sempre Sempre que vocês precisarem de mim Eu tô aí Beleza Valeu? Valeu Continue ligado Você está